Este vídeo é um oferecimento do canal Big Play, um canal focado em gameplays, bem editado de qualidade, focado nos jogos do Game Pass. Conheça agora o canal do nosso parceiro aí no primeiro link na descrição. Oi, olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hutt, sejam bem-vindos de volta daqui a mais um vídeo no canal. Hoje nós iremos comentar sobre jogos que foram recriados, pelo menos trechos e partes dos jogos foram recriados por fãs, usando o Real Engine ou outro tipo de programa, para deixar o jogo mais bonito que o original. E os caras fazem um trabalho excelente, que você olha e fala, tem jogo que você adoraria ver aquela versão feita pelos fãs de forma oficial, lançada, porque é bonito demais. Hoje nós iremos falar justamente disso aqui então, de jogos que foram recriados por fãs e ficaram mais bonitos que o original em muitas coisas. Então, por esse salvo aqui, isso está aqui do nosso lado, se quiser concordar em um PS5 ou um Xbox Series X, acesse o primeiro link aí na descrição e vambora para o vídeo. Vamos começar com o meu xadazinho, nós temos criações de fãs de Dark Souls usando Unreal Engine também, usando um motor gráfico diferente do que a gente tem em Dark Souls. E teve um cara que criou simplesmente um mapa inteiro de Undead Burg, para quem não conhece, é o primeiro mapa basicamente que você joga, depois de Undead Asylum, você joga Dark Souls. Então, esse mapa aí, ele é bem conhecido por muita gente, porque muita gente que nem terminou de jogar, acabou passando por esse mapa, talvez. Aqui ele criou uma versão um pouco mais clara, que Dark Souls é um pouco mais cinza, que ficou mais clara, ficou lembrando um pouco The Witcher até, parece um mapa de The Witcher, se você for ver. Mas a fidelidade do cenário, as texturas, ficou tudo muito bonito aqui, dá para ver que é bonito, é um trabalhozinho legal. Ele até criou ali uma parte jogável, porém, né, aqui não tem nada a ver com Dark Souls, a movimentação é bem diferente, você vê que é um negócio mais amador. Mas graficamente falando, ficou bonito, cara, com exceção de que ele quis criar uma versão um pouco mais clara ali, mais vívida, né, que você consegue observar. A fidelidade, as texturas, né, todo o cenário ficou muito bem caprichadinho, muito bem feito. E como eu queria um dia, né, porque ainda está cedo, eu acho, mas daqui, sei lá, uns oito anos, acho que já dá para rolar um remake de Dark Souls 1, o que que será, eu não sei. Pode ser que sim, mas ficou massa. Mas também não foi essa a única criação. Teve um cara que criou ali Firelink Shrine, simplesmente o mapa mais famoso de Dark Souls, né. Só criou essa parte ali, uma versão meio cinematic, e ficou muito bonito também, cara. Aqui ficou mais densa a vegetação, parece que você está dentro um pouco de uma floresta, até porque ficou um pouco escuro, mas ficou bonito e detalhado demais também. O detalhe do fogo, a fogueira que ele recriou de Dark Souls, que é basicamente a marca da franquia, também foi feito com muito esmero. Ficou bonito para chuchuba. Eu gostei mais da iluminação desse aqui, embora ficou um pouco dundra lá. Ficou muito bonita a iluminação, deu uma iluminação mais da Dark Souls do que o outro cara que fez a versão ali de Deadburg. Mas os dois são bem da hora, só o conceito de gráfico mais bonito para você ter uma noção do jogo. E nós temos aqui também o Ocarina of Time, né, a versão aí, um real engine. E que pena que a Nintendo simplesmente acaba com qualquer tipo de vontade dos fãs de reproduzir algo assim que seja pelo menos jogável. Mesmo que as vezes não seja de graça, né, vocês sabem como é que funciona. E, cara, meu sonho era ver um Ocarina of Time com gráficos atuais, sério. A Nintendo ganha muito din-din fazendo isso, mas infelizmente ela tá focada nos remasters, que eu acho que dá um dinheiro muito mais fácil pra ela, se a gente for ver nesse ponto de vista. Mas, em geral, é um jogo mega bonito. É aqui que ele recriou basicamente Kakariko Village inteira. Diferente ali do Dark Souls, ele não criou ali só o cenário, ele criou os NPCs totalmente iguais, como se fosse realmente um remake de Ocarina of Time, né. Criou ali a galinha, a física de você poder pular ali e planar com a galinha quando você pega ela no Kakariko. Muito da hora. O mapa ficou muito fiel, a iluminação ficou bonita demais. O próprio Link tá muito bem detalhado. Também, né, obviamente o cenário também está belíssimo. Desde as texturas, gramas ali, vegetação. A movimentação do capuz do Link também ficou bem realista, ficou bem interessante. Um moinho de vento. Tudo ficou muito bonito nessa recriação aqui na Unreal Engine. E seria muito legal um dia ver essa versão. Ou, eu acho que essa versão seria meio impossível se tem um jogo desenvolvido pela Nintendo nesse motor gráfico. Mas eu como eu queria ver uma versão de Ocarina of Time, que seja no estilo de Breath of the Wild. Já seria uma coisa muito bonita de se ver também. Esse aqui é um dos mais bonitos que eu já vi também recriado por fãs aí em relação ao original. Porque é massa demais. E é óbvio que um jogo quando faz muito sucesso, ele tende a ter essas versões. E Among Us não foi diferente, né. Os caras já pegaram, não perderam muito tempo e já fizeram uma versão 3D. Até meio que jogável pelo visto do Among Us. Ficou interessante a ambientação da nave ali. Ficou com uma atmosfera meio ali, né, suspense. O molde dos personagens ficou numa versão mais realista, né. Com aquela roupa de astronauta realmente, com as cores. A animação ali de você acabar com o seu amiguinho foi mantida, que ficou bem legal. E ficou bem bonito em geral. Os minigames lá, eles repetiam de forma fiel. Alguns ficaram meio estranhos, mas em geral ficou ali interessante, sabe. Bonito de se ver, porém se o Among Us fosse dessa forma, provavelmente não teria nem 10% do sucesso que ele teve. Porque, né, tipo, o total sucesso de Among Us é o fato de que ele roda em qualquer batata, véi. E se ele tirasse isso, é tipo um Free Fire da vida, um League of Legends. Se você colocasse esses gráficos super realistas, eles jamais teriam tido o sucesso que tiveram. Mas é muito legal ver e reimaginar como seria. Aí existem jogos desse estilo, assim, com a pegada de Among Us. Como o The City que eu joguei, né. Não nessa pegada de astronauta, mas tem que são totalmente em 3D. Mas ficou muito da hora aí esta reimaginação do Among Us com gráficos agora um pouco mais realistas. Bem mais realistas, né. Porque um gráfico de Among Us é nada realista. Bonito pra caramba também. E outro jogo, né, do estilo Among Us que se não tivesse um gráfico que tem, não teria o sucesso que teve é o League of Legends. Basicamente, parte do seu sucesso é graças ao gráfico simples de rodar em qualquer computador. Mas também não evitou pessoas de recriarem o jogo usando a Unreal. E, cara, embora, né, tem duas criações. Essa primeira aí que ele criou, o mapa de Summoner's Rift, que é onde, porque ele joga onde você... O mapa principal do jogo, né, você joga o League of Legends, né. E eles recriaram, assim, e ficou bonito, né. Só que eles recriaram aquela parte de cima mesmo. As torres e tal. Tira um pouco o estilo artístico do jogo? Tira, mas fica interessante de ver. E teve uma outra criação, entretanto, que os caras criaram, mas eles colocaram meio que jogável. Como se fosse um jogo de terceira pessoa. Então você tá naquele mapa de Summoner's Rift, mas você joga em terceira pessoa. E ficou legal, cara. Você meio que tem uma imaginação de como seria você realmente ir jogando com os personagens. Sem ser aquela visão de cima. Como que os personagens realmente enxergam Summoner's Rift. Mais real que isso, talvez, só se fosse em primeira pessoa. E ficou, realmente, também muito da hora essas criações aí. Esse aqui é o tipo de criação que, né, você nunca vai ver, provavelmente, em League of Legends. Sei lá, se League of Legends viver até 2100, esse gráfico aí já não vai ser mais tão pesado. Pode ser que fique assim, mas agora é impossível. Porque, justamente, uma das premissas é ter o gráfico mais leve, né. Mas, muito bonito também, eu achei da hora. Embora seja um chilastético diferente do que você tem no LoL, né. E nós temos um dos que eu mais achei bonito também. Mais um da Nintendo. Metroid Prime. Metroid Prime é um jogo já um pouco antigo, né, de primeira pessoa. Que você vê, assim, se tivesse um remake desse, nossa, que coisa bonita. O cara fez uma coisa muito legal. Não ficou com aquele sentimento, né, como foi o primeiro Dark Souls, o League of Legends. Que mudou um pouco o estilo artístico do jogo. Pra dar uma realidade. Aqui não. Aqui ele deu uma realidade, mas continuou mantendo um pouco o estilo de Metroid. Pelo menos foi a impressão que eu tive. É o tipo de coisa que eu imaginaria se fosse um Metroid Prime recriado por uma nova geração, entendeu. O estilo de iluminação ficou bom. O detalhe dos cenários ficou muito bom, né. Ele criou aquela parte do Talon Canyon. E ficou muito bonito. E o gráfico, cara, é uma parada que o cara fez já há um tempo. Foi 2018 isso aqui. E, tipo, é um negócio que eu acho que poderia ser até um gráfico de nova geração. Tipo, Playstation 5, sabe. Xbox Series X. Porque ficou muito bem detalhado. Ficou muito bonito, né. As construções, a vegetação, enfim. Até a iluminação aqui ficou muito boa. Ele colocou uma chuva ali e ficou da hora. Esse aqui também eu achei uma criação sensacional. E que ficou até, de certa forma, fiel ao que seria, pelo menos o que eu imagino, de um Metroid Prime reconstruído. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no Popovs. É nóis. E fui.